Hoje é um dia tão lindo, eu vejo a beleza e o sol renascer Sinto o perfume das flores, grandes estrelas brilharem com você Foi o supremo poder, a do céu que te deu Mas tudo de vida, que me senti alegre, queremos cantar pra você Vamos cantar parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você Vamos cantar parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você Vamos cantar parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você E que as mais primaveras que tens pela frente, deixou-te atirar Para que no ano que vem, gostamos unidos cantar Cantando agradecendo a Deus, pelo amor e minha paz, que veio a você Nesta data querida, queremos cantar pra você Vamos cantar parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você Nesta data querida, queremos cantar pra você Amém 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 Música Música